Tudo bom, chuchus? Como é que vocês estão? Tá bom? Então tá bom. Mas nós estamos aí entrando na semana do Halloween, essa coisa toda. Então eu resolvi falar de quê? De quê? De Halloween? Só que calma, não muda ainda de canal, não sai daqui, porque a gente vai falar de um jeito um pouco diferente. Caso você não saiba, eu sou de Varginha, Minas Gerais. E lá em Varginha, caso você não saiba, tem uma história de um ET que baixou lá. Baixou que... um ET. Por ET de Varginha vai aparecer esse jeito. Passou no Fantástico. Pra você ter noção, o nosso Cristo Redentor é uma nave espacial instalada no centro da cidade. E quando eu conto isso pras pessoas aqui em São Paulo, elas não acreditam. Os pontos de ônibus são naves. O ponto de ônibus ele ficava piscando. Uma nave fica piscando, o ônibus passa, como você pegasse, ao invés de pegar o seu busão, você pega uma nave pra ir até a sua casa. Sem contar as estátuas de ETs que tem pela cidade. Mas o que eu quero falar... Você tem medo do quê? Do nome do saco? Com o bicho papão? Eu tenho medo do ET de Varginha. Eu escuto essas histórias desde que eu era criança. E Timidami é cagaço. Conhece cagaço? É cagaço. Então a gente quando ia pro sítio... E aí vai do quê? Das crianças encapetadas ficarem quietinhas, brincarem normalmente? Não. A gente vai mexer com o quê? Com capeta. Falar do ET, vai contar essas histórias. Tudo bem? Tudo bom? A gente tava... Tava eu e o pessoal que fazia teatro comigo. Assistindo filme de terror na parte de fora. Porque, tipo, tem a casa. E aí tem a parte da cozinha, que é lá do outro lado. Tem uma TV. A gente resolveu espalhar uns colchões. E deitamos pra assistir filme de terror. Ai, que merda. Começou a subir as letrinhas do filme. Já tava todo mundo levemente cagado. E aí a gente começou a contar histórias. E quando a gente olhou pro lado, tinha descido uma neblina. Não entrava uma agulha. E como se não bastasse, começamos a ouvir barulhos no mato. Aí juntou todo mundo assim no cantinho. Que liga, que liga, que liga, que liga. Você não faz ideia do que que era. Era sapo, viado. Vinha passando nas pedrinhas ali no meio do mato fazendo barulho. Ah, puta merda. Numa outra ocasião, lá no sítio também. E aí começamos a ver luzes assim no céu, assim, passando, sabe? Devido a cidade onde você mora, ET. Lá meu pai chegou, olhou e falou, Bando de retardado. Virou e falou que aquilo ali era aquelas luzes de festa. Aqueles, é, canhão de luz que fica passando. Agora você veja bem. Você olhar um canhão desse de luz e falar que ET... Ah, pelo amor de Deus, né? A gente sofreu muito medo, só que a gente também aproveitou dessa ideia da história do ET de Varginha pra fazer as nossas travessuras. No sítio é a estrada de terra, nessa partezinha lá, porra. E o que a gente fazia? Esperava da noite, a gente não tinha medo de morrer. Juntava os primos ali, a porra toda, e o que a gente fazia? Pegava uma blusa de capuz e ia pra estrada. E via que um carro tava passando, a gente pegava aquele capuz, fazendo todo um trabalho de corpo, que aí a gente entrava, ia pra linha do trem, ficava atrás dos matinhos ali, e os carros passavam, e você via que tinha gente olhando e tudo, e a gente se cagando de rir. Então a gente aproveitava dessas situações. Saravá. Eu já tô correndo todo suado, só de pensar. Não sei se necessariamente em Varginha, mas ali na região, a gente sabe, tem a história do chupa-cabra também. E eu não fui assistir o programa do Ratinho uma vez, e falou sobre isso, que aí resolveram mostrar, tipo, uma imagem do tal do chupa-cabra. É o demônio. É realmente o capiroto. Eu não dormi durante três meses por causa daquela merda. O que que é isso? Fiquei com aquela imagem na cabeça, qualquer barulhinho que dava, era uma bola de cocô que saía. Olha que sincera, gente. Isso tudo, porque eu cresci a minha vida inteira, ouvindo essas histórias do ET de Varginha, e aí a gente acredita nessas coisas. E aí pra fechar, só vou contando essa história, que foi engraçado também. Tava jogando videogame com a minha prima Evelyn, e tava ventando. Sabe quando fica uma fletinha, um negocinho aberto na janela assim? O vento passa por ali, vai fazer barulho. Dei pause e já tava saindo, e aí eu parei pra escutar, e tava aquele... Meu Deus do céu. Ela não me sai correndo? Eu acho que eu nunca corri tanto, em toda a minha vida eu corria, e eu gritava. Vai, eu fico... Então essas são as minhas histórias de Halloween, de uma pessoa que viveu em Varginha, a cidade do ET, a ET City, que é um pouco diferente das tradicionais, que a gente conhece, tem as histórias de Halloween. Se você tem histórias de terror, qualquer coisa, que não sejam tradicionais, conta pra gente, uma coisa que tipo, só na sua cidade tem, tem um tal de chupacu, não tem um trem assim? Conta pra gente aí, eu quero muito saber da história de vocês, e claro, se inscreve no canal, deixa seu like, mesmo que não tenha like, like, comenta, compartilha com os amigos, ativa esse sininho que tem aí, que vai chegar aí pra você... O que que é isso? Na semana que tem... Ah! Eu acabei de botar o ovo. Que pariu! Agora eu tô cagado. Mal montar que passa uma agulha. Porra do cabide que caiu! Jesus, amado! Não dá certo falar dessas coisas não. Vou no banheiro me limpar agora, depois a gente conversa mais, tá? Beijo pra vocês. Nossa, eu tenho certeza que essa cueca ficou com uma freada enorme agora.